Música 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 Liga o sol Que é do bom Pra viver e variar Liga nois seu rebel, a função que vem de Dja Vai vencer nois que dá O sol vai raiar Energia positiva, pra dançar vai fingar Onde tá, aquele pé estourar Na praia, com a gelada É da boa, é brava Na brisa, na manhã, partir de Havaiana E os amigos sempre prontam, suave e entramanda Curtindo as praias do sul, rebel Próximo level, as mina tem mel Me leva pro céu, começa na areia e acaba no hotel É, sou, rebel, migo, sol Sentindo o neurônio que é do gol É, sou, rebel, migo, sol Sentindo o neurônio que é do gol Hey, curtindo o bang, ok A letra ganha vida quando tu aperta o play De tonelada tem 16 Bermudão xadrez, tanto faz, tanto fez Dig, dig, bang, dig, roll, dig, rei Ligo o maverick e acelera bem Curtindo o ultra meio que me espera, eu sei Mais além, vou parar um tem clã Bala, pega o jacaré, oh yeah, assim que é Que eu vou ficar pelo quiosque, curtindo as mulher Neve na lera já tardinha, uma sombra caipirinha O sol ainda quente, milho verde, margarina Escute-me, olha só aquilo ali Curvas esculturais, um brinde embaixo do biquíni Tá com a marquinha do verão Eu com mania de peitão, óbvio É surreal, eu ligo o som Sentindo o neurônio que é do gol É surreal, eu ligo o som Sentindo o neurônio que é do gol É surreal, eu ligo o som Sentindo o neurônio que é do gol É surreal, eu ligo o som Sentindo o neurônio que é do gol Tá com a mania de peitão Tinha de peito Tinha de peito Obrigado. 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 O que é isso? Amém. 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA